Salve, salve, Tricolor! Salve, salve, Pacholada! Hoje, Arquivo Pachola super especial, hoje que é dia de Corinthians e Grêmio, jogo atrasado pela 15ª rodada, nada mais, nada menos do que eu trazer um jogador que passou, começou aqui pelo Grêmio, passou por todas as categorias de base, se profissionalizou e depois foi jogar no Corinthians. O grande entrevistado de hoje, com muito prazer, que eu recebo aqui e dou meu grande abraço já a ele, Marcelo Mabilha. Seja bem-vindo, Mabilha! Fala, Brandão! Prazer falar contigo novamente, aos amigos da Pachola, um grande abraço. Estamos aqui em casa, em Florianópolis, um dia bonito hoje, aqui na sacada, aqui, pra atender vocês e poder responder todas as perguntas. Um grande abraço, já desde já. Show de bola, Mabilha! Agora eu quero que tu fale pra toda essa nação Tricolor um gol que mais tenha te marcado com a camisa do Tricolor e, claro, a partida inesquecível pra você. Fala aí, Mabilha! Então, Brandão, o jogo que mais me marcou, sem dúvida nenhuma, fora de casa, foi um jogo Grêmio e Fluminense de Feira de Santana pela Copa do Brasil, na Bahia, onde a gente ganhou por 1x0. Foi o meu primeiro jogo no profissional, onde eu pude entrar e fazer o gol da vitória. E teve um jogo também muito importante pra mim, que foi o primeiro jogo no estádio olímpico, pelo profissional, com estádio cheio. Foi Grêmio e Flamengo. Acho que foi em 1992, não me recordo da data certa. Primeiro jogo em que eu saio daquele túnel, onde tantas vezes eu subi aquele túnel como gandula, torcedor do nosso Grêmio, como jogador da base, às vezes fazendo preliminar, com estádio cheio. Mas o primeiro jogo no profissional, com o Olímpico lotado, gritando o meu nome, foi Grêmio e Flamengo. Foi 1x1, se não me engano. O gol do Laércio de cabeça pro Grêmio e do Paulo Munes, Paulo e Paulo jogavam no Flamengo ainda. Esse foi o jogo mais marcante dentro do estádio olímpico. Muito legal, Mabilha. É uma história muito linda mesmo que tu passou pelo Grêmio, teu gol inesquecível, a tua partida. Mas agora eu quero que tu conte um caso de bastidor. Eu quero que tu fale pra nós um caso inusitado, alguma coisa engraçada que tenha passado por ti, que tu relembra do futebol, da tua carreira vitoriosa como jogador de futebol. Fala pra nós aí, Mabilha. A história engraçada, a gente tem tantas, né? São tantos anos de estrada, tantos anos de vestiário, ônibus, concentração. Existem milhares de... com todo o conteúdo possível, né? Como a gente tá falando aqui pro nosso torcedor do Grêmio, né? Eu vou contar uma história de dois dos nossos maiores ídolos aí. Eu fui jogar no Japão, no Jubilio Ata, em 96... 97? Após eu fazer o campeonato brasileiro pelo Cristiúma. E o treinador foi o Filipão, o Filipão que me levou. E os estrangeiros eram o Dunga, o Adilson Batista e o Totó Esquilácio. Eu era o quarto estrangeiro. Aí o Adilson um dia chega no treino e fala pro Felipe que os jogadores japoneses estão errando muito passe porque eles têm o cabelo aqui muito... tem uma franja aqui que fica na frente dos olhos. E o Adilson começa a meter pilha no Filipão que todos os japoneses têm o cabelo o cabelo muito grande e tal. No outro dia, pra nossa surpresa, o Filipão chega no treino e fala pro intérprete que... Traduz aí, Shiro. Shiro era o intérprete. Traduz aí, Shiro, pra eles. Eles têm dois dias pra cortar o cabelo, dois dedos acima da sobrancelha. Cara, todos os japoneses tinham o cabelo aqui, a franja aqui na frente dos olhos. E aquilo deu um burburinho no vestiário. Eu olhei pro Adilson. Esse Adilson Batista chorava de rir, cara. Então, uma das histórias engraçadas, fora do país, numa cultura completamente diferente. E com nossos ídolos aí, né? Um dos maiores treinadores da história do Grêmio, o Filipão. E o Adilson, o Capitão América, meu irmão, meu parceiro. Essa é uma das histórias legais, bem... 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 bem nossa, né? Bem com a cara do Grêmio. Show de bola, Mamília. E agora, fala pra nós aí, o que que tu acha do jogo de hoje, desse confronto pela 15ª rodada, uma partida atrasada, o Grêmio poderia ter ganho do Bragantino, e se ganhasse hoje, encostaria um pouquinho no Palmeiras, e se aproximaria mais do Botafogo. E não deu. Vamos tentar a vitória hoje. Qual é a tua expectativa para esse Grêmio de hoje aí, Mamília? Em relação ao jogo de hoje, né? Eu não tive a oportunidade de jogar pelo Grêmio contra o Corinthians. Quando eu subi em 91, eram apenas quatro atletas no banco de reservas, mais o goleiro, então tinham poucas oportunidades, né? Em 91. Em 91, o Grêmio caiu para a 2ª divisão, então em 92 era a Série B. Em 93, o Campeonato Brasileiro, eu me transfiro para o Corinthians. Então, acaba que eu não tenho essa oportunidade. E pelo Corinthians, eu não joguei contra o Grêmio. Eu era jovem, ainda tive poucas oportunidades no Corinthians, né? Naquela época, era Viola, Rivaldo, Marcelinho não jogava ainda, mais Tupanzinho, Marcelinho Paulista, que era outro Marcelinho que tinha lá, Neto. Enfim, eu tive poucas oportunidades, mas dentre essas oportunidades, eu joguei Corinthians e Inter. E aí, pelo Corinthians, eu fiz um gol no Inter, e como gremista, aquele gol sempre me deixou muito amaro, que foi quatro dias antes do meu aniversário. A expectativa para o jogo logo mais é a melhor possível. Sabemos que é um jogo muito difícil para o Grêmio. O Corinthians está pressionado, a gente ouve, né? Que o Wanderlei está pressionado pela sequência de resultados negativos. E o Grêmio precisa vir de São Paulo, no mínimo, com um ponto, quem sabe uma vitória hoje, para que a gente possa se manter na vaga direta pela Libertadores. E também, acredito, sim, que nem o Renato, acredito na briga pelo título. Uma sequência de vitórias hoje aí, três vitórias seguidas, são nove pontos, encostam no Botafogo e põem fogo no campeonato. Não só o Grêmio, mas como o Palmeiras também tem essa possibilidade de alcançar isso. A expectativa é a melhor possível para que o Renato e o Grêmio possam ter uma bela atuação hoje à noite. Estaremos torcendo, acompanhando. Muito legal, Mabilha. Quero te dar um grande abraço aí. Muito obrigado por fazer parte do Arquivo Pachola. Grandes jogadores já estão no Arquivo Pachola. Convido o Mabilha para também ir lá no nosso acervo na Rádio Pachola no Arquivo Pachola para poder assistir as outras entrevistas. Show de bola! Deixa o teu recado final para toda a Grêmio Estada aí, Mabilha. Fui! Fui! Valeu, Brandão, pela oportunidade mais uma vez de falar com vocês da Rádio Pachola. Um abraço para todo o pessoal da Rádio Pachola que tem acompanhado bastante vocês aqui. Um grande abraço para a torcida gremista. Vamos acreditar, sim, que hoje é possível, é possível, sim, um resultado positivo diante do Corinthians e quinta-feira mais uma vez vamos lotar a arena. A gente precisa do Grêmio ganhando jogos, do Grêmio sempre competitivo e entrando em todas as competições para ser campeão. Um grande abraço e boa semana para todos nós!